Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. A edição de 2017 do Exame Nacional de Ensino Médio Enem registrou até às 11 horas da manhã desta quarta-feira, 17 de maio, mais de 4,5 milhões de inscritos, segundo o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Há dois dias do fim do prazo, o número corresponde a quase metade do total de inscritos em 2016, que foi de cerca de 9,3 milhões de participantes. O Ministério da Educação já esperava uma redução no número de inscritos nesta edição, principalmente porque a prova não servirá mais como meio de obtenção do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. As inscrições do Enem podem ser realizadas até às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, 19 de maio, pelo site do Enem. A taxa de R$ 82,00 para quem não é isento pode ser paga até o dia 24 de maio. Este ano, as provas serão aplicadas em dois domingos seguidos, dias 5 e 12 de novembro. A taxa de R$ 83,00 para quem não é isento pode ser paga até o dia 24 de maio.